E aí galera no meu canal seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente que você vai conseguir o canal que é guerra de bexiga com o meu amigo E pra quem não conhece a Júnior ele grava aqui comigo direto Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o like aí ó Se inscrevendo no canal se não for inscrito como agora há 500 inscritos, graças a Deus a gente pegou 400 inscritos, beleza? E a meta pra esse vídeo é 100 likes, 100 likes é bem-vindo até nesse ponto que eu já dei e hoje vai ser massa Então bora pra guerra de quinta, rapaziada, explicando aqui pra vocês vai ser duas rodadas, beleza? Aí cada rodada, a primeira rodada vai ser 7 bolas e a gente vai tacar um no outro E a segunda rodada vai ser 8 bolas, beleza? Porque a gente só tem cada balde, cada balde tem 15 bolas, beleza? Aí o que fica mais molhado é isso Então segue com o vídeo aí No 3 1 2 3 Então rapaziada, como vocês viram? Puxa, rodada e tudo, beleza? Ninguém se molhou aqui agora Bora com rodada e tudo Tá levando? 1 1 2 2 2 3 3 3 4 6 5 6 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 9 10 11 11 11 12 13 11 12 12 13 13 12 13 14 18 18 16 18 21 23 21 22 22 Olha a situação da minha calça. Então rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Falou, valeu! Fui!